E aí pessoal beleza Felipe Gameplay trazendo mais um vídeo e hoje mais um vídeo de atualização Sim finalmente saiu a atualização do Rotas do Brasil Online Simulator Já tá disponível na Google Play o link vai estar aí na descrição pra vocês tá baixando beleza Mano baixa e tá muito top vem muita novidade como eu já falei com vocês no vídeo anteriormente Vou falar aqui novamente beleza então mano se inscreve no canal deixa seu like e bora lá pra novidade E assim nessa nova atualização tivemos um novo caminhão que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Tivemos aí o sistema de dia e de noite também já mostrei pra vocês aqui no canal Tivemos aí né o pedágio né que agora quando você passar no pedágio você tem que pagar beleza O sistema de notificação diretamente no jogo beleza E a nova carga cegonha que eu mostrei pra vocês no último vídeo aí jogando beleza Se você não viu confere que o link também tá na descrição beleza E também tivemos alguns correções de bugs né gráficos melhorados Agora você pode entrar com até 8 jogadores beleza Por sala beleza então vai lembrar disso e alguns correções de bugs etc beleza Galera o link vai estar na descrição pra vocês tá baixando aí na descrição E assim tá muito top mesmo eu tô curtindo essa atualização muito top Fica ligado porque em breve vai ter lives aí vai ter várias lives gameplay aí mais gameplays Vou trazer muitas gameplays mandou rotas Então tá muito top mesmo muito bacana esse caminhãozinho essa caminhonetinha que eu tô jogando Então assim mano vai ser muito da hora mesmo muito bacana Mano se eu falar pra vocês tá muito top já atualiza Se você não atualizou mano corre lá abaixa faz download Entra no jogo e joga que você vai curtir muito beleza Mas é isso aí rapaziada deixa o like tamo junto É nóis grupo na descrição e o canal dos parceiros também beleza Tamo junto é nóis até o próximo eu fui Até daqui a pouco I want you to see I want you to see I want you to see E aí